Tóquio foi a sede olímpica em 1964, numa Olimpíada na qual o Japão teve a chance de mostrar que estava sendo reconstruído após a guerra e, principalmente, que estava pronto para ser uma das grandes lideranças econômicas e tecnológicas do mundo. Em Tóquio, nós vamos correr, suar, reverenciar um dos principais heróis olímpicos do país e ainda conhecer esportes que ninguém imaginava que existiam. Hoje, sua imaginação vai voar longe. Vai voar comigo para Tóquio. Tóquio é uma cidade que apaixona muita gente e, por muitos motivos, desde a Sofia Coppola, com o seu filme Encontros e Desencontros, até Madonna, Vivendas, Roland Barthes e, de certo modo, mesmo Edgar Degas e Claude Monet. A cidade é uma fonte de referência e inspiração para todo mundo que trabalha com gastronomia, moda, tecnologia, arte, arquitetura e tudo mais que você bem entender. Vocês vão conhecer agora um outro esporte, um esporte estranho. Essa modalidade aqui chama Sport Stacking ou Cop Stacking. Você tem que botar os copos, tirar, colocar de novo, tem uma pirâmide de até 12. É muito rápido você empilhar e depois colocar de volta. Olha lá, molecada. Eu já estou tonto aqui só de olhar. Olha a precisão dele. Olha lá. Olha lá ele. Olha aqui, ó. Incrível. Meu recorde nessa modalidade é 2,31. 2,31 o recorde dele. Botou a mãozinha. Olha lá. 2,28, né? Esse esporte, se essa é a palavra, de empilhar copos de plástico, foi meio que inventado por um grupo de jovens da Califórnia e acabou tão popular que já foi parado em episódios de Phineas e Ferb, Zeke e Luther e do Cleveland Show. Vou tentar me aperfeiçoar nisso, para tentar conquistar outra glória, que não mais essa prosaica ligada a Ibsen, Molière, Chekhov, Esquilo, Strindberg e aquele inglês temperamental que nunca se decidia entre ser ou não ser. É prática, persistência e muita concentração. Incrível isso. Entendi. Deve ser o que significa a expressão ser bom de copo por aqui. Só que eles deixam. Eles dão uma porrada de medo. Quer saber uma coisa? Você controla você mesmo. Eu estou quase dando uma porrada aqui no meu professor. Pegando ele pelo cangote, sabe como você pega aquele ligeirinho? Eu conto até 10. É inervante, deixa... eu estou inervante, eu fico irritado. Melhor do que brigar com alguém é você exercer a tua paciência nesse jogo tão disputado quanto é lado aqui no Japão. Gol! Gratiseta! Nós estamos aqui na Universidade Privada de Nihon, no Centro Olímpico da Universidade, e nós vamos conversar com uma lenda da ginástica olímpica. O time dele, de 1964, ganhou todas as medalhas. Era o Dream Team japonês nas Olimpíadas de 64. Foi nas Olimpíadas de Tóquio que a Bebe Bikila se tornou o primeiro atleta a vencer duas vezes a maratona olímpica. Mas para os japoneses, o evento foi inesquecível. A equipe de ginástica, por exemplo, foi considerada o melhor grupo de todos os tempos, especialmente o grande Takuji Hayata, que foi um dos que fizeram história. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 1968, os grandes adversários do Japão eram os soviéticos. Mas depois veio a China e os Estados Unidos, além de outros países que começaram a evoluir também. Então, conseguir uma medalha de ouro olímpica foi ficando cada vez mais difícil. Quem é o favorito para o 2012, agora em judeu, em Londres? Eu acho que o time que vai a Londres esse ano é melhor do que o que disputou as Olimpíadas de Tóquio, por causa de um atleta que se chama Ushimura. Ele é o melhor do mundo atualmente. Daqui a pouco, vão começar as Olimpíadas de Londres. Mal posso esperar. Depois de tantos anos de fazer isso, você parece fantástico. Quando eu treinava, eu sempre sentia alguma dorzinha no meu joelho, ou na minha lombar, até nos meus ombros. Mas atualmente, eu me sinto muito bem. Eu faço um pouco de boxe e vou correr. Isso faz muito bem para o coração. O que ele falou que o momento mais especial na vida dele foi ele receber a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1964. Foi realmente um grande exemplo para o Japão. Foi logo após a Segunda Guerra Mundial, o trem bala, o ginásio, o Pai de Alisson. Foi um boom na economia aqui. Realmente foi um momento muito especial. Momentos especiais. São de momentos assim que toda Olimpíada é feita. Em 1964, esse aqui foi o lugar que o time olímpico, que ele treinou aqui junto com o time olímpico, nesse, exatamente, esse lugar. Então, ele tem um valor sentimental para ele, muito forte. Vou botar ele de novo aqui, fazer ele chorar. 71 anos de idade, uma lenda aqui no Japão. Olha, 71 anos de idade. Olha. Olha lá, 71 anos de idade. Muito bom, não é? Por favor. Por favor. Vamos lá. Olha a dificuldade. Então, assim, e assim, e assim. Muito, muito, muito. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Ok. Ok. Um, dois, três. Difícil. Bom, eu entendo toda essa alegria. Nada também me diverte tanto quanto praticar argolas. Olha aqui, olha como é que é isso. Bom, né? A intenção aqui é mostrar para vocês o nível de preparação. Um atleta olímpico leva praticamente a vida inteira, a juventude inteira para chegar em um ponto. Eu tentei fazer um segundo, estou suando, dificílimo segurar ali. Uma grande honra estar com o medalhista de ouro nas Olimpíadas de 64. Uma simpatia, mostrando aqui um grande legado olímpico. Olha a quantidade de estudantes aqui que ele está preparando. Vou, por isso que eu sei. Aí sou eu, foi eu, eu sou o Nenaidu. Com essa habilidade e essa elegância tão japonesas, eu sei bem com quem ele se parece. Gordo, né? Olha, você é incrível. Isso é 71 anos de idade, fazendo... Ele faz de tudo, se eu colocar ele aqui para pedir para ele fazer todas as modalidades, ele vai fazer todas. Oi, 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 oi. O que é? Agora. Adorei, adorei. Mas depois de tanta ginástica, nós vamos para onde? Hoje nós vamos falar de um recordista de 50 e 100 metros. Mas não é um recordista de correr de duas, com as perninhas aqui. Um recordista de quatro. Já fui no livro do Guinness. E ele se acha muito parecido com o homem macaco. Me lembra muito alguém. Ele é pequeno, elástico e diferente. Não sei se vocês vão entender. Exatamente, é uma corrida de quatro. Olha lá. Ele está se preparando aqui, ó. Ele se acha que é fisionomia. E o jeito dele é parecido de um macaco. O recorde dele, para você ter uma noção, 18, 100 metros em 18 segundos. Nessa posição dele, sempre tocando a mão. Ken, como você está, meu amigo? Olá, meu amigo. Tudo bem? Está tudo bem, e você? Tem alguém no mundo que faz isso, ou é apenas ele? Eu sou o único no mundo. É assim. Agora, ele está falando que ele foi para o zoológico, gostou da aparência do macaco, viu o macaco correndo, e nunca mais parou, e continuou fazendo essa experiência. Eu vou falar para vocês, que eu estive aqui no Japão, e volto, uma das experiências mais espetaculares também, na volta ao mundo de 80 dias, foi conhecer o Monkey Park em Nagano. Uma experiência fantástica, eles mergulhando, pegando a comida, macacos por todos os lados, como vocês estão vendo aí agora. No meu apartamento, eu costumo ficar horas nessa posição. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro assim. Quando eu corro, eu fico nessa posição aqui, e coloco as mãos sempre primeiro. Ele começou a fazer isso, quase 9, 10 anos atrás. Hoje tem 30 anos. He sleeps like this, too. Aí já é demais. Eu durmo assim. Ele está no livro do Guinness, recordista, nos 100 metros, 18 segundos. Eu vou pedir para ele fazer uma demonstração, depois eu vou correr contra ele, e vou tentar fazer as mesmas posições. O pessoal aqui assistindo, e câmerazinha para tudo que é lado. Estalou todinho agora, hein? I see. Estalou mesmo. Yes. Já vai ele. Preparou? Foi. É impressionante. Viu? É impressionante. É impressionante. O pessoal todo rindo aqui atrás. É fantástico. É muito, muito, muito parecido com o macaco. O jeito de eles correrem. Olha lá. É impressionante. É igualzinho. Eu nunca vi alguma, é uma cópia igual a do macaco. A bundinha dele vai para cima e para baixo. É difícil na coluna, difícil no joelho, por isso eu acho que o tamanho dele ajuda, o peso dele também, e você tem que ter um balanço muito forte. Esse é o chimpanzé. Olha o chimpanzé. Olha lá, é igual. Esse é o coelho. Olha o coelho. Fantastic. Cachorros ou gatos correm assim. Dog and cat. Elefante. Elefante. E o porco da montanha. É impressionante. Incrível. Pessoas como essa, a gente tem a oportunidade de encontrar a nossa volta, né, nas cidades olímpicas. A gente mostra em tudo, um pouco de esporte. Esse não deixa de ser um esporte. É um amor que ele tem pelo macaco, transformou esse amor num recorde que está hoje no livro do Guinness. Nós estamos aqui mostrando essa diversidade cultural do Japão, que vai de Ásia. Um país sensacional. E aqui no parque, muita coisa acontece. E é uma diversão com todos os japoneses. E aqui eles estão dançando salsa. Olha lá o rebolado da salsa. Olha esse de vermelho. Em matéria de esporte maluco, o Japão está sozinho. Um esporte inventado pelos ingleses e abraçado com carinho aqui no Japão. Chama Stream Iron. E é muito diferente. Quer dizer, Stream Iron, ferro de passar roupa em condições extremas. No monte, no topo do Monte Fuji, surfando, fazendo wakeboard, andando de bicicleta, em cima da árvore, dormindo. É isso mesmo que eu estou falando. Stream Iron. Belo esporte. Deve ser, inclusive, o único que combina a satisfação de você ficar sem fôlego com o orgulho de ter uma camisa bem passada. A coisa começou em 1997, inventada por um inglês chamado Phil Show. E até agora, muita gente já passou roupa embaixo da água, caindo de paraquedas. isso é que é gostar de roupa bem passada. Olha ele aí, ó. Foi o mais extremo que ele fez na sua vida com o Stream Iron. No verão, eu fui ao topo do Monte Fuji e lá eu passei roupa. Quanto tempo ele foi para chegar lá? Eu demorei 20 horas. Em vez de fazer algum esporte, eles não deviam estar em alguma tinturaria? Cada um com a sua loucura é impressionante. Só mil pessoas no mundo inteiro fazendo o que esse homem está fazendo. Isso é para esquentar o ferro. A camisa, você vê que ela está completamente amassada. Eu vou amassar mais um pouquinho. Que bicho louco. É cada um com a sua loucura. Passou a camisa 200 por hora. Vou te falar que é uma modalidade desses japoneses que me surpreendem de todos os lados. O pior de tudo é que a camisa continua amassadinha do jeito que veio. Eu caí com essa bicicleta dele aqui. Você parece um atleta olímpico. Você leva o jeito. Leva o jeitozinho de fazer isso aqui. Bom, já passamos bastante roupa. Mas aposto que Tóquio ainda tem muito mais. Toda experiência começa com uma boa hospedagem. E nós, os 50 Pumos, durante essas cinco temporadas, tivemos o prazer de mostrar para vocês os melhores hotéis do mundo. E esta é a razão que nós estamos aqui no Palace Hotel Tóquio. Foram gastos mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares da reforma aqui. A propriedade fazia parte do complexo que é espetacular que vocês vão ver à vista do jardim aqui do Palácio Imperial. São pedras que foram fazer parte da muralha aqui do Palácio Imperial. Então você vê quanta história tem nesse hotel. Em 1964 foi o hotel das Olimpíadas aqui também. Você entra aqui no lobby, você tem esse impacto. Isso que dá muito prazer e a vista sensacional. Dentro do hotel tem o Royal Bar, um dos lugares mais charmosos e de um tremendo bom gosto. São taças, a Dunhill, o Fine & Scott. Esses copos são maravilhosos. Aqui no Palace Hotel Tóquio tem uma entrada independente que é no sexto andar pra não complicar ainda mais aquele movimento do lobby. É um restaurante francês com tendências asiáticas. Olha essa entrada desse restaurante. Exatamente aqui um impacto asiático com um tapete de ladrilho com essas cores preto, cinza, branco. Sempre com uma boa adega aqui no meio do restaurante e você tem esse restaurante aconchegante com uma vista mais privilegiada de Tóquio, Palácio Imperial. Olha isso. Essa vitrine aqui deve ter pelo menos uns 200 a 300 mil dólares de vinho aqui. E um vinho que chama muita atenção é o vinho das Olimpíadas. 1964 aqui e é um Chateau Motorhondeschild 1964. Olha como é que está as Olimpíadas, o rótulo dele e esse vinho foi quando Tóquio hospedou, o Japão hospedou aqui as Olimpíadas de 1964. Aqui os japoneses casam também. É uma cerimônia muito particular. Olha o trabalho de madeira e o trabalho que aqui. Olha isso. Eles ficam sentados aqui do lado. Você tem a visão do tapete vermelho, o teto todo carvado de madeira à mão. E aqui no Japão você sabe que o metro quadrado é caríssimo. Então um apartamento de 45 metros quadrados realmente está hospedado ali como um imperador com a vista do Palácio Imperial. Olha que espetacular. E ela é muito oriental. E aqui você tem a visão do quarto. São duas camas. Você tem aqui o banheiro também. muito bacana. Granito preto com madeira. Olha que bacana essa banheira. Uma pedra maravilhosa. A vista imperial. Você tem o teu negocinho aqui pra você botar os seus sais. Lembrando que essa suíte aqui deve ter pelo menos uns 130 metros. Tóquio continua. Não continua? Intervalo de gravação. Hora de tomar um fôlego. Um refresco, mas não perder o sabor de nada. Por isso eu tenho Línea Sucralose sempre comigo. Como o Sucralose vem da cana, o sabor é igual ao do açúcar. Só as calorias não são iguais. Línea Sucralose tem zero de caloria. Você não ganha peso nem perde o sabor. Viver bem tem sabor com Línea Sucralose. Línea Sucralose Línea Sucralose Línea Sucralose Línea Sucralose Gente, eu vou mostrar pra vocês um produto fantástico e inovador. O Beauty Drink. É uma garrafa de água mineral com baixo teor de sódio. E o grande segredo do Beauty Drink está aqui na tampa dosadora. Aqui você encontra extratos de frutas, vitaminas e minerais. É muito fácil. É só apertar, misturar e tomar geladinho. É uma delícia. E o melhor de tudo é que não tem açúcar, zero de conservante, baixíssimas calorias e esse aqui é o meu anti-estresse. Estamos aqui na frente do Komazawa Olympic Stadium. Aqui, esse estádio aqui onde nasceu, ele foi construído pelas Olimpíadas de 64 e onde o futebol começou a ganhar grandiosidade. Aqui onde o Japão ingressou no esporte do futebol. Foi tudo aqui. São 30 mil pessoas. Hoje tem outros estádios, mais high-techs, mas esse aqui ainda é muito privilegiado e deixou um importante legado na história do futebol japonês e também aqui pelas proximidades. E aqui foi o grande palco das Olimpíadas de 64. Durante a transmissão das Olimpíadas do Japão, mais de 84% dos televisores ligados estavam seguindo os jogos. O legado olímpico na cidade e no país foi impressionante. Na verdade, foram as Olimpíadas que em grande parte revelaram a grande vocação japonesa para o desenvolvimento econômico. Foi durante as Olimpíadas que se construíram muitas estradas. O aeroporto de Tóquio foi modernizado e foi inaugurado o trem bala. Isso sem contar que a partir das Olimpíadas os japoneses tomaram gosto por esporte. É fácil de entender. Gente correndo para todos os lados. Incrível como eles gostam e como eles se cuidam. É difícil você ver hoje um japonês fora de forma. você não vê um japonês obeso. É impressionante. E olha que nós estamos na cidade aqui que são 20 milhões de pessoas em Tóquio. É a primeira maior segunda maior cidade do mundo. Ele tem uma forma como se fosse uma pista de químio de um velódromo. Está vendo? E aqui hoje esse estádio ele é usado ainda pelo time feminino de futebol. Depois de tentar praticar agolas com o mestre olímpico o professor Hayata eu tenho sempre comigo a minha barrinha da linha sucralose. Essa aqui de banana e aveia 65 calorias zero de açúcar vai repor as minhas energias que eu perdi ali. E assim meu dia de gravação vai ficar um espetáculo. E aí esse é um produto da Beauty que eu adoro o Beauty Candy. São balas de colágeno com muitas vitaminas diminui a fome tira vontade de comer doce tem zero de açúcar e zero de gordura. Para as mulheres é a jujuba da beleza cuida da pele das unhas dos cabelos com pouquíssimas calorias e ainda por cima tem eficácia comprovada. É uma delícia. Nós vamos até o Japão para mostrar como a tecnologia está fazendo do japonês que é um homem super limpo mais limpo e higiênico ainda e com uma diversão. Eu já tinha ouvido dizer que os japoneses são capazes de inventar qualquer coisa mas não imaginava que qualquer coisa quisesse dizer qualquer coisa mesmo. Se você fizer aqui está longe provavelmente você vai errar. Então o que ele faz? Ele tem um sensor aqui e uma tela aqui. O sensor só vai dar um ok? Quando você se aproximar olha aí olha lá está mexendo aqui agora o problema eu tenho uma plateia de seis já estou olhando aqui né? Olha lá três latinhas de café sensacional 620 ml Eu devo estar no top 10 Voltei de novo aqui eu topei dois litros de água primeiro lugar show que 523 ml primeiro lugar e aí ficou eu vim pra cá mostrar que o brazuca sabe como fazer uma boa mangueirada a primeira vez deu 627 só que eu não botei a moeda a razão disso é pra deixar os banheiros públicos mais limpos e isso ajudando a pessoa da comunidade dos restaurantes na parte de higiênica mais uma curiosidade pra mostrar a vocês essa terra tão fantástica que até isso eles viram essa é a minha olimpíada de Tóquio 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 Tóquio